A 12ª edição do Projeto Escola do Legislativo recebeu nesta quinta-feira alunos e professores da Universidade Estadual de Goiás, do município de Senador Canedo. O encontro aconteceu no Auditório 1 da Alego. Após as palestras sobre as antigas e a atual sede legislativa, com a professora Etienne Gonçalves, os estudantes de direito percorreram as dependências da Alego. Conheceram o plenário, as exposições e os gabinetes parlamentares. A gente tenta levar para eles conhecer a Assembleia Legislativa, conhecer o Poder Judiciário, conhecer o Escritório de Advocacia, então essa é uma iniciativa que a gente faz na faculdade de trazer o aluno para fora da instituição de ensino, para que ele conheça as áreas de atuação do direito, conheça o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário. De forma direta, o direito tem muito a ver com essa área política, porque faz a inclusão social dos direitos das pessoas, os direitos individuais e indivisíveis. Ao retornar, o professor Maurício Paranaguá falou sobre a origem, evolução histórica e a importância do Poder Legislativo. A ideia do projeto Escola Legislativo é justamente trazer alunos do ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, não só para conhecer as dependências da Assembleia Legislativa, mas principalmente saber a importância do Poder Legislativo no Estado Democrático. Maria Eduarda, estudante de Direito do primeiro período, falou sobre a oportunidade de conhecer o Parlamento Goiano. Realmente é uma experiência incrível, porque a gente pode conhecer, né, toda... como funciona aqui e eu estou gostando muito até agora.